O Maquita é um sou, é tudo demais Tem uma festa, é assim, rapaz Tem uma série, alma, que é a outra assessed Tem, gente, mas... Uma frase, uma Chemical, vai ser a outraALD Tem, gente, mas... Um 친구, rapaz Tem uma série, alma, que é a outra assessoria Tem, gente, mas... Um Ryan, vai ser uma Kia E eu sou uma Huawei Vou'tar 야 no Brasil Ia agora tem isso também Eu quero ter mãe E aí E aí